No mundo tereis, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua, isso, o Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso, maior é o que está em nós do que o que está, isso é para a gente profunda, porque para a gente rasinha, é maior o que está aqui do que o que está aí, que está me matando, sabe, fiquei sem vir à igreja, ninguém notou, e nem foi me visitar, não é que eu estava doente, é que eu queria saber o meu valor, é que pastor não pode, senão ele falava o quê? Vai para o inferno miserável, infeliz, para de me perturbar, porque pastor tem que ser profundo, pastor tem que tolerar o que membro não tolera, pastor tem que ouvir, eu não é verdade, se nós pudéssemos nos dar o luxo, que muitos membro, sim, tem gente que fala, ô pastorzão, aquele é uma tralha, aquele pastor, aquele é um atraso de vida, aquela peste, e sempre tem uma praga para contar o que você falou, para nós, aí a gente fala o quê? Acabou também tudo, agora não quero mais nada, sabe o quê? Estou cansado disso, aí a profundidade garra nós, e nós quer sair, não sai, você tem que ir para o fundo, meu filho, porque se você for para o fundo, mil caem ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido, quem vai para o fundo, encontra lugar para resguardar suas emoções, se te viram, te viram, se esqueceram de você, esqueceram, mas teu nome está escrito nas mãos do eterno Deus, um povo frágil, de uma palavra que não o leva para o fundo, por quê? porque ele não quer, não, porque tem, me ajuda aí, o que que tem nesse segundo solo, pelo amor, do eterno, segura um pouquinho campeão, o que que tem nesse segundo solo? tem o quê? então vamos tirar essas porcaria, o que que é pedra? pedra, são depósitos, de coisas passadas, sabe pastor? é isso, é isso, me abandonaram quando tinha, seis meses, nossa você é fantástico, você sobreviveu sozinha, não, alguém me achou, então miserável, alguém te deixou, e alguém te, e você não morreu, você está aí, louvado seja o nome do, tira esses troços, tira esses troços, emia só a parcer, tira, cara, tira, cria, pensada,